Às vezes eu acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui, aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vem apressumar O planeta O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o filho em crescer da rima O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o filho em crescer da rima Música 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 Legenda por Sônia Ruberti